Posto de habilitação. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 138 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Publicado o diário legislativo, ofício do senhor Guilherme Nuz de Avelar Neto, diretor de Administração e Finanças da Câmara Municipal de Belo Horizonte, em resposta ao requerimento nº 8.564, de 2017, que requer que seja encaminhada à Câmara Municipal de Belo Horizonte, pedido de providências para adequar suas instalações às normas de acessibilidade para pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida, informando que, segundo a SUDECAP, o projeto para a instalação de uma plataforma elevatória do plenário a mintas de barros é a solução aceita pelas regras de acessibilidade que causa menor impacto estético e implica menor custo financeiro ao erário e que as providências para a elaboração do projeto já iniciaram. 2. Não publicado no diário legislativo, em meio do senhor Paulo Serqueira de Aguiar Soares, por meio do fale com as comissões, informando que a Lei Estadual 11.867.28.07.2015 está desatualizada e prejudica o direito das pessoas com deficiência e se disponibilizando a participar de discussões que possam propor a atualização dessa lei, uma vez que a Convenção Internacional das Pessoas com Deficiência da ONU define a necessidade da participação das pessoas com deficiência na elaboração e implementação de legislação e políticas para executar a convenção. Eu queria que a assessoria nos dispusesse o teor da Lei 11.867.2015, para que possa, na fase de apresentação de requerimento, tornarmos um providência. Passe a segunda fase da ordem de dia, que compreende a votação de parecer sobre posições sujeitas à apreciação do plenário. O projeto de lei 11.140.2015, primeiro turno, institui a obrigatoriedade da contratação de pessoas com síndrome de Dow pelas empresas prestadoras de serviço e os órgãos e entidades do Estado, de autoria do deputado Gustavo Aladares, relator, deputado Tito Torres. Na ausência do relator, redistribuiu a matéria ao iluso deputado Arnaldo Silva. Indago se o mesmo está em condições de emitir o seu parecer. Em condições, senhor presidente. Com a palavra, o relator, deputado Arnaldo Silva. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 11.140, de 2015. Doutoria do deputado Gustavo Aladares, o projeto em análise institui a obrigatoriedade de contratação de pessoas com síndrome de Dow pelas empresas prestadoras de serviço aos órgãos e entidades do Estado. O projeto em comento foi distribuído às comissões de Constituição e Justiça e de defesa do direito da pessoa com deficiência. Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, esta concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma de substitutivo nº 1 que apresentou. Compete agora a esta comissão emitir o seu parecer em cumprimento do disposto no artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 20, do regimento interno. O projeto em exame tem por objetivo exigir que as empresas prestadoras de serviços aos órgãos e entidades do Estado preencham 1% do total de seus cargos com pessoas com síndrome de Dow. Define ainda que esse quantitativo pode ser descontado do percentual exigido pela Lei Federal nº 8.213, de 1991, que dispõe sobre os planos de benefício da Previdência Social, cujo artigo 93 determina que as empresas com mais de 100 funcionários devem preencher de 2% a 5% dos seus cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas com deficiência. Quando se tratar de empresas com 50 a 100 funcionários, o projeto em análise estabelece que ao menos uma vaga deve ser ocupada por pessoa com deficiência. Em caso de descumprimento da lei, a empresa terá o seu contrato de prestação de serviços suspenso e ficará impossibilidade de participar de licitações ou contratações com o Estado até se adequar às suas exigências. Cabe destacar também a Lei Federal nº 8.203, de 1991, já mencionada, que institui um sistema de cotas para a contratação de pessoas com deficiência no setor privado. A lei indica um aumento gradativo no percentual de trabalhadores com deficiência a serem contratados conforme o número total de empregados da empresa. Tal exigência representou um grande avanço para garantir o direito ao trabalho desse segmento, mas ainda requer fiscalização constante do Podepul para o seu devido cumprimento. A Lei Brasileira de Inclusão, instituída pela Lei nº 13.146, de 2015, também apresenta importantes disposições sobre o direito ao trabalho da pessoa com deficiência. Uma delas é a vedação da restrição ao trabalho da pessoa com deficiência e qualquer discriminação em razão de sua condição, em consonância com o que diz a Constituição Federal. No âmbito do Estado, a Constituição Estadual determina que a lei deve reservar um percentual para provimento dos cargos e empregos públicos por servidores com deficiência, assim como faz a Constituição Federal. A Lei nº 11.867, de 1995, definiu que esse percentual deve equivaler a 10% dos cargos ou empregos públicos da administração pública direta e indireta do Estado. A legislação não faz distinção do trabalho dado às pessoas com diferentes tipos de deficiência. Na prática, porém, o que se verifica é que as empresas procuram admitir candidatos com deficiência que consideram mais leves, segundo dados da cartilha do Censo 2010, pessoas com deficiência, publicada pela Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, a deficiência mental e intelectual é a que exerce maior impacto negativo no nível de ocupação. Em nosso entendimento, as políticas públicas de trabalho e emprego voltadas às pessoas com deficiência devem considerar como o mercado profissional seleciona, recebe e trata os trabalhadores com diferentes tipos e níveis de deficiência. No entanto, a definição de um percentual para um grupo específico, como propõe o projeto em pauta, encontra restrições. Em primeiro lugar, apesar da grande dificuldade de colocação profissional das pessoas com deficiência intelectual, lembramos que pessoas com outros tipos de deficiência também podem encontrar barreiras semelhantes, de acordo com a gravidade da sua condição. Assim, candidatos com severas limitações de movimento, visão ou audição também enfrentam grande resistência por parte dos empregadores, que tentam preencher as cotas com trabalhadores cujas deficiências não demandem tantas adaptações nos espaços, nos equipamentos e nas relações de trabalho. Em segundo lugar, a definição de um percentual para um grupo determinado dentro do valor já fixado pela legislação federal pode enfrentar problemas em sua aplicação e gerar distorções. A proposta em exame define que as empresas devem preencher 1% dos seus cargos com pessoas com síndrome de Down, ao passo que o número de pessoas com essa condição corresponde atualmente a cerca de 0,15% da população brasileira. Não é possível, portanto, distribuir uniformemente as cotas de contratação para a cada grupo, especialmente em empresas menores, sem provocar desigualdade de tratamento em relação às outras deficiências. Ademais, a prevalência de certas condições pode mudar ao longo do tempo, tornando desatualizados os percentuais fixados pela lei para cada subgrupo. A Comissão de Constituição e Justiça apresentou o substitutivo nº 1, que sana os problemas jurídicos e constitucionais identificados e insere a proposta como um dos objetivos da política estadual e apoio e assistência à pessoa com deficiência, instituído pela Lei nº 8.193, de 1982. Estamos de acordo com a alteração efetuada, pois confere igualdade e oportunidade das pessoas com maior dificuldade de inclusão no mercado de trabalho. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.740, de 2015, no primeiro turno, na forma de substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Agradeço ao iluso relator, deputado Arnaldo Silva. Em votação, em discussão, ao parecer, durante a discussão, eu só queria apresentar, eminente relator, esse material que nós fizemos, a questão de ser diferente, é normal, em relação ao dia 21, amanhã, Dia Internacional da Síndrome de Down. As pessoas aqui fora já receberam, eu queria passar também para a nossa assessoria, um exemplar desse. Esse exemplar que vocês estão recebendo, ele, Arnaldo Inozin, traz aqui 14 mitos e verdades sobre a síndrome de Down. Não é uma doença, é uma doença, não deve ser tratada como doença, é preciso olhar para as pessoas, além da síndrome de Down, pois as características individuais são inerentes a todos os seres humanos. Amanhã, nós vamos ter uma audiência pública aqui na comissão, vai estar presente conosco aqui, crianças, alunos de outras escolas, e vem também para participar conosco, numa apresentação do Mano Down, é a primeira, é a primeira pessoa com a síndrome de Down a gravar um DVD na América Latina. Então, é algo de muito extraordinário, amanhã às 14 horas, aqui na comissão. Eu tenho certeza que a audiência da manhã será oportunidade de conhecer um pouco mais do que é preciso fazer para apoiar essas pessoas. Nós sabemos que, quando você tem políticas abertas, deputado Arnaldo, deputado Inozin, tudo é mais fácil. Quando a omissão do poder público toma conta, nós aí temos um prejuízo muito grande. E o nosso prejuízo, no caso, com as pessoas com deficiência no Brasil, já é de muito e, aos poucos, nós vamos conquistando o nosso espaço e dando a essas pessoas o seu direito de uma vida melhor e do reconhecimento do poder público. Então, encerra-se a discussão e votação, pode ser os deputados que aproveitam como se encontram. Está aprovado. Paz. Nominal. Ok. Paz, segunda fase da hora do dia, que compreende a discussão e votação de proposições que dispensa apreciação do plenário. Sobre a mesa, requerimento... Cadê o da aula? Está aí? Requer que seja formulado o voto de congratulações com a Associação de Pais Amigos Excepcionais de Lima Duarte, pela inauguração de sua sede. O requerimento é de nossa autoria. Eu passo a presidente dos trabalhos ao deputado Arnaldo Silva. Vamos colocar em discussão, em turno único, o requerimento 10.405, barra 2018, que requer seja formulado o voto de congratulações com a Associação de Pais e Amigos Excepcionais a Pais de Lima Duarte, pela inauguração de sua sede, de autoria do deputado Duarte Bechir. O requerimento está em discussão. Não havendo discussão, o requerimento está em votação. Aqueles que o aprovam permaneçam como se encontram. Requerimento aprovado. Mais algum? Na terceira fase. Eu vou te passar de novo. Devolvo a presidência ao deputado Duarte Bechir. Ok, deputado Arnaldo. Nós temos aqui, na terceira fase, ainda o último requerimento, mas antes eu queria aqui enaltecer e agradecer a presença dos vereadores da nossa querida e distante Passa 20, na divisa de Minas com Rio de Janeiro. Estão aí presentes os vereadores Mauro Francisco, Edilson, João Leonardo, o Leo e também o Jordano Marques está conosco. Obrigado pela participação dos senhores aqui. É motivo de muita alegria para a Assembleia recebê-los aqui e caminhar conosco, porque aqui também é o Legislativo, embora estadual, e lá seja o Legislativo Municipal. Muito do que se faz lá, quase tudo se faz aqui. Muda muito pouca coisa. O importante é o comprometimento com a população. Obrigado pela presença e parabéns. Passa a terceira fase do dia, que compreende o recebimento de discussão de votação e proposição da comissão, sob a mesa e requerimento de nossa autoria. Eu passo novamente a presidente dos trabalhos, ao deputado Arnaldo Silva, para apreciação do último requerimento. Requerimento em comissão nº 11.521, de 2018. O deputado que a subscreve requer, nos termos do artigo 100, inciso 16, do regimento interno, seja realizada a visita da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, a Associação de Assistência à Criança Deficiente, a ACD, no município de Uberlândia, para conhecer as instalações, as condições de funcionamento e os programas de apoio à inclusão social que desenvolve para o melhor atendimento da pessoa com deficiência. Requerimento de autoria, deputado Duarte Becher. O requerimento está em discussão. Não havendo discussão, coloque em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Requerimento aprovado. Vou apresentar mais um verbal. Pela ordem, presidente. Fica à vontade, deputado. Eu queria apresentar o requerimento. Nós gostaríamos da comissão apresentar o requerimento de uma moção à secretária, à ex-secretária de Educação, Macaé Evaristo. Foi peça fundamental para o não fechamento das escolas especiais em todo o Estado. A professora Macaé aceitou discutir, suspendeu as matrizes que não podiam ser realizadas, permitiu, e as escolas estão todas funcionando em Minas Gerais. Vamos abrir um diálogo permanente, talvez a criação de centro de atendimento, mas o nosso requerimento é, em forma de conceder à secretária de Educação, a ex-secretária de Educação, Macaé Evaristo, o nosso reconhecimento. Uma moção da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência, pelo seu trabalho importantíssimo em favor das escolas estaduais para a educação das pessoas com deficiência. Esse é o nosso requerimento, presidente. O requerimento está em discussão. Não havendo discussão, o requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Devolvo à presidência, à vossa excelência, deputado Ed Becher. Alguma matéria a ser tratada? O deputado Nozinho também agradece, parabéns à presença do doutor Gustavo Milano, chefe de gabinete do prefeito de Itabira. Seja bem-vindo, obrigado pela participação também nos trabalhos da comissão. Muito obrigado. Alguma matéria a ser tratada, doutor Arnaldo? Eu queria só dizer que, andando pela casa, temos visto, ouvido muitas coisas boas a respeito de vossa excelência, e eu quero compartilhar um sentimento. O pessoal do Estado está aí lutando a respeito dos fiscais, o veto do governador, e há um entendimento em que vossa excelência enxerga, enxerga da mesma forma que enxerga os servidores da secretaria. Então, eu queria parabenizar porque, hoje, vossa excelência foi citada de forma muito positiva. Pela experiência e pelo trabalho que vossa excelência desenvolve, eu não canso de dizer que cada um de nós chega aqui vindo de um lugar e trazendo uma experiência de trabalho. E a experiência de trabalho de vossa excelência, no sentido de consultor, de entendedor de legislação, isso é muito positivo para a própria Assembleia, porque, além de dar o conhecimento próprio, permite aos companheiros, aos deputados, discutir uma determinada situação na visão que vossa excelência tem. Isso tem sido muito produtivo na casa. Então, eu quero compartilhar com esse servidor do Estado, porque, quando as pessoas chegam e parabenizam um parlamentar por sua atuação, aquilo engrandece o parlamento, porque a vossa excelência não é isolada, embora seja dono do mandato, mas aquilo engrandece o parlamento, engrandece. Então, eu queria parabenizar a vossa excelência pela visão estratégica e pelo reconhecimento dos servidores da Fazenda por esse apoio tão decisivo e essa visão tão especial. Deputado Nozim? Bom, então, é convidar para amanhã a nossa audiência pública, às 14 horas, vamos fazer em relação ao dia 21, vamos discutir aqui o Dia Internacional da Síndrome de Down, muitos convidados estarão presentes, muitas apresentações. Eu queria aqui ratificar o nosso convite para a Comissão de Saúde, que, somando conosco, vai possibilitar um debate mais completo, porque tem médicos na comissão, e eu tenho certeza que isso vai engrandecer muito os nossos trabalhos. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a apresentação dos parlamentares, aqui dos vereadores, advogados, outros visitantes, e do público em geral, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a levatura da ata e encerra os nossos trabalhos. Parabéns. 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 Parabéns.